Olá, continuando aqui o nosso curso de Microsoft PowerPoint, vamos ver agora como criar um álbum de fotografias. Bom, essa é a nossa apresentação, aqui vamos deixar um pouquinho de lado, tá? Porque quando a gente vem aqui em cima na guia inserir, escolhe aqui ó, álbum de fotografias, novo álbum, nós vamos criar uma nova sequência de slides. Então aqui eu vou inserir a fotografia de arquivo ou disco, né? Então eu vou clicar aqui, eu vou dizer onde está a pasta que eu tenho as minhas fotografias para criar meu slide, meu álbum. Eu vou pegar essas aqui, tá? Então eu posso selecionar assim, formar de bloco, eu posso clicar na primeira, shift pressionado e clicar na última, ou uma por uma com a tecla control. Então você quem sabe. Ok, vou inserir. Aqui está, então esta aqui vai ser a ordem com que vai aparecer as fotografias. Primeiro essa, depois essa, depois essa. Você pode, por exemplo, não, eu quero começar, por exemplo, com essa aqui. Então eu marco ela, no momento que eu marco a caixinha aqui ó, já aparece aqui embaixo estas opções. Eu posso remover, apagar ela se eu quiser, ou eu vou mover ela lá para cima ó. Eu vou mover ela, mão celular. Então agora mão celular vai ser a primeira imagem do meu slide. Aqui tem algumas configurações, digamos, deixa eu ver se tem alguma imagem aqui para a gente girar, rotacionar. Esta aqui eu não quero, tá? Esta aqui é a mesma. Então eu vou remover ela. Pronto, é a mesma daqui ó. Opa, o que aconteceu de errado aqui? Eu apaguei e aqui estava marcada, né? Então eu vou ter que inserir de novo esta imagem aqui. Ó, esta imagem aqui, ela estava marcada, tá? Porque não é só clicar no nome. Aqui vê ó, onde é que está aquela que eu queria apagar. Eu queria apagar antes aqui. Ok. Ela removeu também. É, eu tinha selecionado também. Porque ele apaga, estão marcadas, tá? Eu já tinha marcado aquela lá também. E ele acabou apagando. Então, beleza. Então esta aqui, esta, esta, esta e esta. Ó, quando a imagem está, quando a imagem está selecionada aqui ó, eu posso então ativar as propriedades dela, ok? Por exemplo, por exemplo esta aqui ó. Se você quiser tu pode rotacionar ela. Digamos que a imagem não está na posição correta. Você pode aumentar o contraste, diminuir o contraste. O contraste são as cores, tá? Você deixa as cores mais fortes ou não. E aqui nós temos o brilho. Mais brilho, menos brilho. Só a sua fotografia que você fez, ela está mais escura, menos escura. Então você controla aqui também, tá? É tipo uma predição de imagem. Então estas aqui são as imagens que eu quero. Você pode optar por todas as imagens em preto e branco. Também ó. Não precisa estar marcado aqui, tá? Ah, layout de fotografias. Tá, isso aqui mesmo. É o layout de, é o layout de, é o tipo de álbum, né? Nós vamos trabalhar. Por padrãozinho fica ajustar ao slide. Que você vai ajustar ele ao tamanho aqui, ok? Ah, isso aí. Então agora, só a gente criar. Nota que ele vai criar uma sequência de slides novas aqui, ó. Então mandamos criar. Ele saiu. Já apareceu aqui álbum de fotografias. Por Neyli Netsky, que é o usuário desse computador aqui, tá? Mas eu posso editar, então por Sidney Netsky. Aqui. E aqui eu coloco o título do álbum, né? Álbum de fotografias. Momentos especiais. Qual aqui? Momentos... Momentos especiais. Especiais. Prontinho. Então, ó. Na ordem que eu disse para ele. Ele começou com essa aqui. Na ordem que eu disse para ele. Ele colocou uma fotografia em cada slide. Note que agora quando vier aqui o álbum de fotografias, agora aparece aqui o editar álbum de fotografias. Então eu posso entrar aqui, editar. E eu posso, então, por exemplo, aqui, ó. Se eu, sem denotar, nós temos uma imagem repetida também. Essa aqui é igual a essa aqui, ó. Então essa aqui eu não quero. Então eu vou marcar ela. Vou remover fora. Ok? Então se eu mandar atualizar. Prontinho, ó. Ele removeu daqui. Se eu mandar fazer a apresentação. Então ele começa com essa aqui. Aí eu vou trocando aqui no teclado ou clicando com o mouse. Aqui está um pouquinho escuro ainda, né? Poderia clarear. Ok? Então assim eu posso ir inserindo. Porque é mais fácil fazer dessa forma do que você criar slide por slide, inserir imagem por imagem, ajustar a imagem aqui dentro, né? Se você assim quiser um slides, uma apresentação em forma de slides. Aí depois de pronto, basta que você salve esse arquivo aqui nesse computador mesmo, no formato de apresentação. Apresentação, né? Apresentação do PowerPoint, ok. Está aqui, ó. Apresentação do PowerPoint, né? Mas ou aqui, ó. Apresentação de slides do PowerPoint. Por quê? Lá na aula de salvar os arquivos, já havia explicado que quando você salva como apresentação de slides, você não precisa ter o PowerPoint instalado, tá? Já aqui, se você salvar como arquivo do PowerPoint, PPT-X, né? Que antigamente era PPT, só de PowerPoint. Esse PPT, esse X faz parte da nova geração dos Office, né? O Word é DocX, o Excel é XLSX. Esse X aqui. Então se você salvar como formato de apresentação do PowerPoint PPT-X, ele vai salvar. Só que ele é o arquivo nativo, ele vai precisar do programa para abrir. Já o apresentação de slides do PowerPoint, ele não precisa entrar no programa PowerPoint para você abrir. Então eu vou salvar aqui como, aqui no desktop, momentos especiais. Vamos salvar, ok? Até eu vou fechar aqui para você ver, ó. Aqui está, momentos especiais, dois cliques. Veja que ele não abriu o PowerPoint, não abriu, tá? Ele já abriu a apresentação em si, então basta que eu vá pressionando aqui, ó. Claro que a gente poderia colocar um efeito de transição, né? Entre um slide e outro, como nós já vimos, ok? Mas aqui está, prontinho. A minha apresentação de slides. Claro que a gente pode colocar também música de fundo, isso a gente vai ver ainda. Certinho? Mas é desta forma que você cria, então. Deixa eu abrir aqui. Eu vou entrar e vou entrar aqui em momentos especiais, que é o arquivo. Agora eu entrei no arquivo nativo dele, tá? É claro que a gente pode colocar músicas de fundo, tal, né? Fazer mais incrementos. Mas a gente vai deixar mais para frente, ok? Então é isso aí, dessa forma que a gente cria uma apresentação de slides, um álbum de fotografias aqui dentro do PowerPoint. Pratique. Vejo você no nosso próximo tutorial.